Música 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 Fala ai galera Bem pra vocês boa tarde Hoje eu tenho a iniciativa de trazer pra vocês um video ai que eu não estava programando de fazer agora mas foi por um motivo que eu acho que vim agregar um pouquinho ai pro nosso conhecimento de modo geral e eu to querendo compartilhar essa questão que aconteceu hoje com vocês Bom, bem resumidamente a situação é o seguinte no dia 25 de abril de 2016 a nove meses aproximadamente fiz uma compra no Ebay de um jogo Aladdin completo para o Super Famicom dai imagine só tem quase nove meses e ai passado alguns meses eu fiz o contato com o vendedor o item não chegava e ele devolveu o dinheiro pra mim como parte da do compromisso né que alguns vendedores internacionais mais sérios tem com os seus compradores então eu recebi o dinheiro esse jogo eu não lembro custou 30 dólares e hoje galera eu chego aqui em casa e o jogo está aqui, ou seja o jogo foi entregue não sei se vocês conseguem ver aqui ó a data que esse jogo saiu tá vendo 25 de abril de 2016 foi a data que esse jogo saiu do Japão e esse jogo chegou hoje hoje são 23 de janeiro de 2017 então não é um unboxing eu vou acabar fazendo na verdade eu já abri né esse jogo mas olha só o cuidado aqui que o vendedor teve e foi exatamente dessa maneira que eu encontrei o meu game certo? esse eu consigo pegar aqui então eu consigo ver aqui olha só e ainda vem com uma mensagem que a vendedora botou porque é mica não sei se esse sinônimo no Japão é sinônimo de masculino mas ela escreveu hello thank you for purchasing a product I am very happy when you received the god thank you positive feedback thank you and have a wonderful day with love from Japan então o inglês meio troncha dela irrumbeu também mas o que que ela quis dizer aqui ou ele né quis dizer muito obrigado por adquirir esse produto eu estou muito feliz quando você receber o produto eu lhe agradeço caso você me dê um feedback positivo muito obrigado e tenha um grande dia com um carinho do Japão assinatura aqui de japonês eu acredito que seja de... de uma vida dura né enfim a questão não era que o jogo chegou aqui e eu aproveito para mostrar isso como um pouco japonês e que é um pouco carinhoso e um pouco justo eles não pensavam duas vezes em devolver para mim o meu dinheiro tá no primeiro... no... 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 na primeira reclamação que eu dei que não chegava mesmo esse item não sendo entregue com rastreamento que é um erro tá galera não compre nada de fora sem rastrear as vezes é um pouco mais caro as vezes você nem paga nada mais mas é indispensável essa compra tem quase um ano tava meio que nas primeiras compras no ebay e acabei comprando assim mas não vale a pena tive alguns outros poucos problemas mas esse aqui não posso nem considerar um problema porque foi entregue certo? e mostra o carinho que eles tem né eu falo sempre com meus amigos é... daqui do Brasil como eles são cuidadosos né... como o povo japonês é um povo que... que zela por isso deixa eu até pegar aqui rapidinho se eu tiver uma ideia curiosamente então dessa parada essa aqui foi uma outra compra que eu fiz do... do Japão e olha só eu recebi esse presente aqui ó isso tudo foi um presente que os vendedores mandam ó tá vendo? figurinha aqui ó tá vendo aqui essa loja aqui deixa eu dar ó esse vídeo todo aqui ó olha que bacana olha a qualidade dele galera a qualidade pessoal essa loja foi a Japan antes tá? foi a loja que eu comprei esse... eu não sei o que é isso aqui eu acho que é um biscoito eu não vou comer isso né não sou doido vai ter uma bomba química olha aqui ó aqui mais um biscoito também entendeu? então essas coisas cativam a gente e a gente não tem como não ter uma atitude dessa correta de fazer uma devolução do dinheiro quando eles cumprem com a parte dele né? a gente tem sempre que fazer a nossa parte claro que independente dos outros a gente tem que fazer a nossa parte mas no caso do povo de Apulisa a gente se solidariza mais ainda porque realmente eles são muito cuidados a gente cuidou muito disso e olha só o estado também das coisas né? que a gente recebe né? é realmente espetacular entendeu? é muito bom as coisas normalmente são muito bem mantidas o clima ajuda né? e a própria questão cultural também né? o povo japonês é um povo que que cuida muito bem das suas coisas e assim tem sido comigo com a minha experiência de um ano e alguma coisa comprando de fora é impressionante a qualidade dos itens que eu compro eu vou abrir esse jogo aqui fazer um... não pode nem dizer que é um unboxing né? porque é... seria... o pessoal fala agora que é um re-unboxing um novo ou deslacr uma nova abertura porque é óbvio esse jogo já não é lacrado né? e já foi aberto então vamos aqui abrir só pra... aproveitar já que eu já pude com uma já pude com uma e aqui eu tô... vou amostrar nesse jogo aí só pra concluir aquele assunto galera quando acontecer isso ou seja, na possibilidade de você não ter uma compra entregue e caso ela shake depois de você ter recebido o valor é... você vai no Paypal e devolve o dinheiro tá? é o que eu vou fazer eu já mandei um e-mail pra vendedora com foto do produto que chegou inclusive esse é o motivo pelo qual muitos vendedores dos Estados Unidos não vendem para o Brasil tá? muita gente pergunta por que que os caras lá do eBay dos Estados Unidos não vendem pro Brasil muitos não vendem porque o brasileiro muitos deles mal intencionados a gente sabe que muita gente no Brasil é... só quer se dar bem né? e os caras faziam o que? porque compravam sem rastreio né? aí dizia que não chegou o comprador não tinha como provar que tinha chego porque não tinha rastreio e aí o... o serviço de proteção do eBay pagava ressarcia o pagamento ao comprador e o comprador recebia o pagamento e recebia o encomento isso é uma safadeza então não vamos... é... seguir esse exemplo tá? então deixa eu abrir aqui esse jogo aqui só... só pra vocês verem esse aqui nem é dos mais conservados né pessoal eu tenho jogos mais conservados aqui esse aqui eu tenho certeza que nem é dos mais conservados mas... mesmo assim é dificilmente achar um item desse no Brasil né? então ó... vamos ver aqui ó... manual a gente vê aqui que o estado de conservação dele não é excelente mas é muito bom esse jogo é um jogo fácil eu gosto muito desse jogo uma cor minha infância já zerei várias vezes e... não tem... eu tenho a versão americana dele LOSE mas SIB é... além de ser mais caro a versão japonesa é muito mais bonita né? olha só que legal essas coisas também eu gosto que só ó... peguei aqui ó... uma anotação provavelmente do antigo dono né? do primeiro dono olha que legal essas coisas que não tem preço olha... adoro isso aqui cara normalmente nos... nos manuais americanos sempre tem um campo pra notas e a gente sempre vê observações aqui são passwords né? certamente são passwords do jogo né? que as passwords é o Gênio é o Abu é o Aladdin é o Jaffa é a princesa então aqui com certeza isso daqui são as... as traduções em japonês pra Rua ou Jaffa paladinho etc tem um desenho aqui de... de duas baleias aqui atrás tem mais passwords anotado pensar né? quantas alas tem nesse papel? quem será que fez isso? isso é uma coisa muito legal com certeza vou guardar e fiquei o dobro mais feliz com esse item porque tem isso aqui ué? isso é muito bacana e foi casualmente no lugar eu imaginei que ia ter claro que não tava anunciado né? então tá aqui ó com essa surpresa veio e o jogo aqui que é lindo também né? o capucho olha só aqui eu tenho formulário de... de... registro né? do item aqui eu tenho aquele manual de instruções sobre energia elétrica tá? o preço é excelente e o jogo veio no plástico que não é o original eu não vou abrir aqui mas acho que vai dar pra... pra você ver... olha o estado galera impecável né? então é por isso que a gente fica muito feliz de fazer essas compras do Japão e eu recomendo a todas a experiência porque realmente vale muito a pena e olha a beleza da arte dessa caixa aqui tem esse detalhe olha só a beleza da arte da caixa aqui ó muito bonito né? olha lá tinha uma boa aqui é linda demais a caixa as detalhes beleza? então é isso galera esse foi o motivo de eu ter feito esse vídeo mas pra tratar dessa experiência que eu tive né? é... dessa demora na entrega né? nove meses pra receber essa encomenda é claro que vale muito a pena beleza galera? bom, me despedindo de vocês aí quem curtiu e não se inscreve no canal ainda se inscreve aí aguardem as novidades valeu!